Larissa é mãe da Angélica, de 7 anos. Nessa época de férias é difícil convencer a menina a ficar em casa. O que ela gosta de fazer que gasta mais? No cinema, né? E fazer aqueles passeios no shopping que envolve tudo, né? Envolve brincar no patins, brincar nos bichinhos que andam, no parque. Com tantos passeios, os gastos aumentam. Foi por isso que a Larissa teve a ideia de organizar piqueniques, assim, no parque. Tudo sempre em turma, já que o valor pode ser dividido e não pesa para ninguém. Acho super saudável, acho que as crianças têm uma oportunidade de vivenciar brincadeiras alegres, divertidas e terem contato com outras crianças. Esse economista aprova a ideia. De acordo com ele, ficar em casa também faz a família gastar mais. Você tem geladeira abrindo toda hora, televisão o dia inteiro ligada, videogame ligado o dia inteiro. E a gente não pode esquecer, né? A escola, o boleto sempre vem nas férias. O aumento é de quase 30% no orçamento da família. O jeito é tentar negociar com a meninada. Negociar o que vai fazer no dia a dia vai ser importante para os pais, para poder ter um ajuste nas contas no final do mês. Porque por mais que as crianças entrem de férias, às vezes o bolso do pai nem sempre está com aquela disponibilidade. E o bolso dos pais realmente nunca entram de férias. E o bolso do pai nem sempre está com a meninada.